Vamos então para a segunda parte das podas que a gente tem que realizar aqui no nosso pomada de maracujá, tá certo? Nossos pés de maracujá estão completando aí um pouco mais de um mês, completaram a quarta semana, devem estar com mais uns dois, três dias aí depois da quarta semana, então um pouco mais de um mês. Já estão chegando no arame, então agora que a gente já conduziu o nosso ramo principal até o arame, a gente tem que começar a formar as nossas espaldeiras, as nossas cortinas, tá certo? Então a gente tem que começar a fazer uma poda que vai liberar esses ramos secundários para se desenvolverem no próprio arame, tá? Então hoje a poda que a gente vai fazer é da gema pical do ramo principal, nós vamos fazer a poda ali em cima, perto do arame, para que a gente consiga ter um bom desenvolvimento. Vamos lá pessoal, então, como eu falei para vocês no início do vídeo, chegamos na segunda etapa de poda do maracujá, tá pessoal? Nossas plantas aqui estão com quatro semanas, ou seja, um mês no campo já, um mês e alguns dias no caso, né? Acho que não chega nem um mês e uma semana, deve ser um mês e três dias mais ou menos. Então chegou o momento, né? Porque elas já chegaram no arame, já estão alcançando em boa parte o arame, chegou o momento da gente fazer a nossa segunda poda do maracujá. Aquela primeira poda, como eu já falei para vocês no vídeo anterior, vou explicar aqui rapidamente, é aquela poda dos ramos secundários para a gente permitir que fique só o nosso ramo principal sendo conduzido até o arame. Isso tem um vídeo, vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem ele completo, tá? Mostrando como é que a gente faz essa primeira etapa de podas. Agora essa segunda, pessoal, como o nosso ramo principal já chegou no arame, a gente vai ter que fazer a poda da gema pical desse nosso ramo principal, ou seja, a poda da pontinha do nosso ramo principal, para permitir que os ramos secundários comecem a se desenvolver e a gente consiga conduzir eles no arame, os ramos secundários, tá? Aí você pode estar se perguntando, Ricardo, mas você é só podar a pontinha ali da minha planta, para que que tu vai fazer um vídeo inteiro sobre isso? Pessoal, a agricultura você tem que entender que tem sempre detalhezinho por trás, tem sempre uma razão para tudo que é feito nas técnicas de manejo, nas práticas de manejo. Nesse caso aqui, pessoal, a gente tem que dar muita atenção para quando a gente vai fazer as podas, para a gente não se complicar no restante do manejo para frente. Se a gente faz essa poda aqui errada, a gente complica a sustentação da nossa planta, a gente complica a condução dos nossos ramos secundários pelo arame, tá certo? A gente complica a formação da cortina da nossa planta, da nossa espaldeira, tá certo? Então, eu faço esses vídeos aqui bem detalhados para que vocês entendam e façam da maneira correta. Nós, inclusive, sem saber de todos esses detalhes, no início nós erramos. E aí eu faço esse vídeo para explicar para vocês alguns detalhes que não é tão óbvio assim, tá bom? Então, é para isso que eu faço esse vídeo completo. Mas, como já falei para vocês, tem algumas etapas que a gente tem que realizar e eu vou mostrar para vocês já já. Mas aproveita esse minutinho para você se inscrever no canal, deixar seu like. No final do vídeo eu quero um comentário seu. Isso aqui é uma promessa que você vai me deixar um comentário no final. Então, eu quero saber como está o seu palmar do maracujá, em que idade ele está, qual é a região que você está. Teve gente que comentou no vídeo passado que é do Japão acompanhando o nosso plantio, o nosso projeto aqui. Então, pô, é um negócio muito bacana saber onde vocês são, porque tem lugares que eu nem imagino de onde pode ter gente nos escutando, nos assistindo. Então, deixa seu comentáriozinho no final do vídeo, tá bom? Outra coisa, galera. Aqui você também, na descrição e no comentário fixado, você pode assinar o clube de membro do canal. O clube de membro, pessoal, ele tem dois planos. O primeiro é o parceiro da fazenda, que é R$ 7,99. Você tem acesso ao conteúdo exclusivo do canal. Você tem acesso ao nosso grupo no WhatsApp, que tem meu contato lá pessoalmente. Eu converso com vocês lá e tem os nossos outros membros. Então, você consegue trocar ideia com todo mundo lá dentro, comigo. Manda foto, manda vídeo do seu plantio, que a gente vai lá, conversa e tudo mais. E você está tendo acesso ao primeiro módulo do nosso curso de manejo do maracujá. Tá certo? Que a gente abre toda a nossa experiência com o maracujá lá no clube de membros. Agora, você tem o segundo plano do curso, do clube de membros, pessoal, que é o melhor amigo da fazenda, que é R$ 39,99. E você tem acesso a todos os nossos e-books, todos os cursos que nós lançarmos. Estamos lançando do maracujá. Em breve, também queremos lançar o do açaí e por aí vai. Então, você tem acesso a tudo que o parceiro da fazenda tem e os cursos completos. Tá certo? Então, vai lá, assina o clube de membros para você ter acesso a todas essas vantagens. Agora, vamos mostrar aqui um exemplo dessa nossa poda aqui para vocês. Então, vamos lá, pessoal. Vamos pegar esse aqui como exemplo, esse pé de maracujá que já se desenvolveu muito bem. Esse aqui é um pé de cupuaçu, vocês ignoram por enquanto, que é do nosso consórcio. Mas se desenvolveu muito bem aí ao longo dessas quatro semanas completas que eles fizeram agora no pomar. Então, vamos lá, pessoal. Qual é o fundamento dessa nossa segunda parte da poda? A gente vai fazer a poda da gema pical aqui do ramo principal. Ou seja, nós vamos podar a ponta aqui do nosso ramo principal. Para quê? Para que ele, o ramo principal, pare de crescer e ele comece a ramificar com mais intensidade. Vocês podem ver que já tem bastante ramos aqui. A gente, depois eu vou explicar para vocês o que a gente vai fazer com esses ramos aqui. Mas, nosso ramo principal vai parar de crescer, porque o nosso intuito era que ele chegasse até o arame. Ele já chegou, nós vamos podar aqui para ele parar de crescer. Quando ele ramificar, pessoal, nós vamos selecionar dois ramos secundários. Um, a gente vai conduzir no arame para esse lado e o outro, nós vamos conduzir no arame para aquele outro lado. Ou seja, nós vamos podar e conduzir dois ramos que nós vamos selecionar desses ramos que estão crescendo aqui. E eu daqui a pouquinho vou mostrar para vocês como a gente faz essa seleção. Certo? Então, esse que é o fundamento dessa nossa segunda poda. Antes da gente começar a fazer essa poda, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma olhada se a nossa condução foi feita corretamente. Ou seja, esse nosso pé de maracujá está conduzido aqui retinho até chegar no arame. Para não deixar aquelas barrigas que eu falei para vocês, dele ficar crescendo muito irregular, porque isso atrapalha o nosso manejo. Nesse nosso caso aqui, pessoal, ele cresceu bem direitinho, só no finalzinho que ele fez uma barriga, mas não tem problema, porque a gente ainda vai esticar para poder fazer a poda. Então, isso aqui a gente corrige na hora que a gente for realizar a poda realmente. Então, o primeiro passo, analisar a condução. Segundo passo, pessoal, não é a gente fazer as podas aqui dos nossos ramos secundários, ainda não. Por que ainda não? Porque a gente vai agora, o segundo passo, na verdade, é esticar o nosso ramo principal aqui, para a gente poder saber onde nós vamos podar ele, tá certo? Então, a gente ainda não faz essa poda desses ramos secundários aqui, a gente estica para saber onde nós vamos podar. E qual é o local certo da gente fazer essa poda? Deixa eu passar aqui para esse lado, para mostrar para vocês um pouquinho melhor. Qual é o local ideal da gente fazer essa poda aqui da nossa gema pical? É um pouco mais abaixo do arame, um pouco mais acima do arame, onde é que é? Pessoal, se a gente esticar direitinho aqui, deixa eu soltar essa gavinha aqui, que está atrapalhando. Se a gente esticar um pouquinho aqui, a gente vê que ele passou bastante no nosso arame. Onde é que a gente gosta mais de fazer essa poda? A gente gosta de fazer essa poda, pessoal, bem aqui. Vocês podem ver aqui, bem aqui assim. Eu estiquei bem, então a gente faz essa poda aqui, abaixo da segunda, eu não sei como é que chama isso aqui, eu não esqueci agora, acho que é gema axial. Mas a gente faz aqui a poda nesse primeiro nó, após o arame, abaixo dele. Por quê? Porque é o seguinte, pessoal, esse ramo que vai estar bem aqui, ele vai se entortar muito para poder ser conduzido para o arame, tá certo? Então, o ideal é que a gente pegue esses ramos que estão um pouco mais aqui abaixo para poder fazer a condução, porque eles vão estar em uma posição mais confortável. Vai diminuir a chance dele quebrar, dele entortar, tá? E, além de tudo, vai dar mais sustentação para a nossa planta. Então, o que a gente faz agora? A gente vai esticar, vamos ver qual é o primeiro ramo, qual é o primeiro nó que vai estar acima do nosso arame. Nós vamos fazer a poda dele bem aqui, certo? Então, deixa eu fazer essa poda aqui para mostrar para vocês. Pronto, com a nossa tesoura aqui, pessoal, a gente faz a poda aqui no nosso ramo principal. Lembrando que é interessante que essa poda aqui, pessoal, sempre seja na diagonal, tá? Para quem não fique retinho, para não acumular água na ponta, que às vezes é um problema o acúmulo de água nessas feridas que a gente faz na nossa planta, certo? Então, já fizemos a poda, a gente pegou as gavinhas que estavam soltas aqui e já colocamos no arame para dar um pouco mais de sustentação para a nossa planta, para ela ficar mais retinha, como eu falei para vocês. E agora que a nossa planta já está podada aqui no local certo, nós já sabemos qual é mais ou menos a região de onde nós vamos pegar nossos ramos secundários, a gente começa a fazer a nossa poda dos ramos secundários que não são interessantes para a gente, que são esses aqui mais para baixo. A gente sempre deixa, pessoal, eu gosto de deixar um, dois, três possíveis ramos secundários aqui nessa região, porque se um deles vier a morrer ou não vingar bem, ou então se desenvolver mais que os outros, a gente seleciona ele em detrimento do outro que a gente iria selecionar. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. Eu deixei esses três aqui se desenvolvendo, vocês podem ver que tem um ramo bem aqui, se desenvolver. Então vamos supor que esse aqui se desenvolveu menos que esse, é justamente o que está aparecendo aqui. Então assim, em vez de eu usar esse meu ramo aqui que eu deixei, eu posso pegar esse aqui de baixo e fazer a condução dele. E aí eu também faço a condução desse aqui para esse outro lado. Agora vamos supor que esse aqui não vingue, e esses dois aqui vinguem. Então eu levo um para esse lado e o outro para o outro. Então a gente sempre deixa uns três, pode ser até quatro, mas o ideal é que não fique tão distante do arame. Esse aqui já está um pouco mais distante e já não fica tão interessante para a gente. Então a gente normalmente deixa esses três a quatro ramos aí para a gente poder fazer a seleção do nosso ramo secundário de acordo com o desenvolvimento deles. Então nesses três aqui que nós selecionamos, nós não vamos mexer. Esses outros aqui todinhos, pessoal, a gente vai, ó, começar a tirar eles, tá certo? Esses aqui eu acho que não vou conseguir tirar com a mão não. Ah, consegui. Ó, a gente começa a fazer a poda deles, esse aqui grande não vai dar. Mas a gente começa a fazer a poda, essa limpeza aqui, que é a nossa primeira poda que eu já mostrei para vocês em outro vídeo. Certo? E aí depois que a gente fizer isso aqui, a gente vai aguardar mais tempo para que esses ramos secundários se desenvolvam. Vamos fazer a seleção deles e ir guiando eles no arame, que já é outra parte do nosso vídeo. Então deixa eu fazer essa limpeza logo aqui para mostrar para vocês como ele vai ficar no final. Pronto. Está feita a nossa poda aqui, ó. Nossos ramos secundários que a gente fez a limpeza já estão todos no chão. Nossa planta, ó, bem limpinha já. Sobrando só os três ramos que nós selecionamos para deixar eles se desenvolverem. Nós vamos preservar eles aí, deixar eles se desenvolverem livremente. E depois nós vamos fazer a seleção quando eles chegarem no arame e quando a gente ver que já estão num ponto interessante de a gente fazer a próxima etapa de condução. Está certo? Então, isso aqui é como a gente faz essa segunda etapa da poda, tá pessoal? Interessante a gente sempre se atentar para esses detalhes. Um deles, que eu acho um dos principais, é justamente onde fazer a poda. Porque quando você faz muito abaixo, pessoal, aqui do arame, você acaba conduzindo ramos secundários muito longos. E aí você acaba fazendo um peso muito grande sobre esses ramos secundários. Outra coisa é você podar muito lá em cima e aí você puxar os ramos daqui de cima. Aí esses ramos não vão dar sustentação para a sua planta, porque eles não vão fazer apoio para ela bem aqui. E eles vão estar se contorcendo muito para chegar no arame. E isso pode fazer com que eles quebrem no futuro com o peso dos frutos e com o peso dos outros ramos. Então, é sempre interessante que eles saiam ou no nível do arame, ou então um pouco mais abaixo, mais próximo dele, para que ele consiga fazer uma curva mais suave e ser conduzido pelo arame dessa forma. Tá certo? Então, essa aqui é uma planta que a gente já está fazendo essa condução. Um exemplo muito bom que eu achei aqui para vocês. E a gente vai seguir agora conduzindo as outras. Pessoal, quem perdeu a oportunidade lá no início do vídeo de se inscrever, de deixar seu like, faz isso agora. Se inscreve, deixe seu like, deixe aquele comentáriozinho que você também me prometeu. Aproveita para assinar nosso clube de membros, para você ter acesso a conteúdos exclusivos, o curso sobre Maracujá completo, acesso ao nosso grupo do WhatsApp, tá bom? E a gente vai ficando por aqui, pessoal. Essa aqui foi mais uma etapa do nosso manejo, do nosso pomada Maracujá, que a gente está mostrando do zero para vocês. Então, mais uma vez, se inscreve para não ficar de fora do conteúdo que está muito bacana essa série de vídeos, tá bom? Pessoal, a gente vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo e até lá.